Música Oi Jani, oi turma, a gente está aqui no Maringá Fashion Mix, esse evento é organizado pela Cindy Veste, onde vai trazer toda a referência da moda 2012-2013 de verão. Música Luísa, como que é vir para o Paraná, conhecer a moda paranaense e estar aqui hoje para esse dia nesse evento? Nossa, fiquei impressionada com a quantidade de roupa mostrada na passarela, acho que o polo aqui é muito importante para a moda brasileira, não só para o Paraná, não só para a moda brasileira, porque o Brasil acaba vestindo a moda paranaense, basicamente de Maringá. É bom ver um desfile diferente fora do eixo Rio-São Paulo, como São Paulo fechou o Rio, então é um desfile mais humanizado, a moda é muito eclética, porque tem mulheres que são mais gordinhas, outras que não tanto, outras que são mais... Então essa coisa mais eclética, que tem a ver com o povo mesmo, brasileiro, que é muito bacana. Estou adorando essa moda, já escutava falar e estou adorando, conheci hoje novas marcas que eu vou levar para dentro do meu guarda-roupa, vocês podem ter certeza. Tem peças super estilosas por aqui e eu estou bem feliz de ter participado desse evento. Qual é o seu estilo? O que você usa no dia a dia? Eu sou básico, entendeu? É uma calça jeans, uma camisa branco-preta, estou me sentindo bem, estou bem. É isso que importa. Mas aí às vezes a gente vai para um evento mais rebuscado, né? Aí joga um blazerzinho por cima e está tudo certo. Homem não tem muito problema, né? Eu acho que hoje em dia o jeans é uma coisa tão básica para todo mundo, né? Acho que o jeans para homem e para mulher, você está sempre bem vestido. O jeans é uma boa camisa, bem cortada, um salto alto, acho que fica super elegante e bem vestido em qualquer ocasião. Toda mulher tem assim um vício, ou é sapato, ou é bolsa. Conta para a gente aqui qual é a sua mania, o que você mais gosta de comprar, o que você mais tem. Eu adoro acessórios, com lenço, óculos, bolsa e sapatos. São os acessórios de modo geral, né? Para a mulher. Acho que o acessório ele enfeita em qualquer roupa, um vestido basiquinho preto, usado com um acertório adequado, ele se transforma. Você lançou um brinco que era um zíper. E aí, você está criando mais coisas? É verdade, eu criei um brinco para a personagem escrita nas estrelas, a Vanessa, né? Então eu gosto muito de moda, eu gosto muito, não sigo todas as tendências. Eu vejo o que tem a ver com o meu guarda-roupa, com o meu estilo mesmo, para colocar dentro do meu guarda-roupa. Eu reparei que você tem essa proposta da maquiagem mais pesada, eu vi que você adora uma make produzida. E você até passa um pouco para a personagem. Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Então, eu na vida real não uso muita maquiagem, não. Acaba que eu estou sempre fazendo esses eventos, sempre participando de capas de revista, de ensaios. Então acaba que a marina que o pessoal vê também por aí, é uma marina realmente que está mais produzida, que tem uma equipe por trás. Então é a proposta, né? Mas eu na minha vida, eu uso pouquíssima maquiagem. Eu não tenho nada em comum, não, com o meu personagem. Ele é muito meu oposto. Ele é um cara extrovertido. Eu sou mais para dentro, mas assim, já que eu tenho que encarar uma passarela que não é minha praia, a gente tem que ir com um sorrisão, né? E com a nossa felicidade que atinge a galera que está assistindo. Diz aí, meu pai, lembra daquele carnaval lá que o Rony ganhou fantasiado de... 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 Que que era? Que era? Que era? Toda a lista, meu filho. Toda a lista. Essa parada é isso mesmo. Aproveitar que a gente está falando do personagem, qual que você acha que vai ser o melhor final para ele? Olha, não sei. O João Emanuel Carneiro, ele surpreende a gente. Tudo que ele escreve para mim, toda semana eu recebo e fico muito feliz com o que está vindo. Então eu tenho certeza que vai chegar um final muito bacana para ele. Eu acredito que ele vai ser um popstar da música, que ele gosta, de repente termina com a Tessália. Não sei. Eu torço para o melhor dele e com certeza vai vir porque esse autor é só presente. Cristiane Medeiros, que é a diretora de eventos do Sindiveste. Cris, sucesso? Sucesso absoluto. Todo mundo amou. Foi um desfile muito ousado, né? E a gente arrasou. O desfile foi incrível. E agora a gente espera surpreender todo mundo aí durante a semana de moda aqui em Maringá. Queria mandar um beijão para o programa A Turma. O programa é tudo de bom, hein? A Turma. Um beijo para a turma. Valeu, galera. Continua acompanhando a nossa novela aí, por favor. Música Música